Essa saira aqui ficou muitos dias ali pendurada, foi passado um óleo nela e ele pendurado. Hoje que é um pôs de muitos dias, pegamos para o galego ir lá para fundiar e olhar o gado, levar um sal. Olha o que tinha nela já. A gente tem feito uma casinha aqui, uma casinha nova. É uma aranha caranguejeira pequena, filhotinho, para ver aqui né. Já sabe que é a casa dela, ela queria voltar. Mas como aqui quem manda é nós, vamos pegar elas e vamos soltar no habitat dela de novo, que é na natureza. Vamos pegar ela com cuidado, porque ela não é agressiva, mas o pelo dela ela prejudica a alergia na gente. Então, cuidadosamente nós... E tem que verificar se não tem mais aí né, Fábio? Ó, a caranguejeirinha, filhote. Você é um filhote né? Uhum. Soltar ela né, Fábio? Soltar ela. Tchau. 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 Tchau.